Tenente, Tenente Leandura, Secretário de Segurança Pública de Vajota, bem-vindo ao nosso Jornal Regional, meu irmão. Bom dia! Bom dia, Roberto Lira, bom dia aos ouvintes. Agradeço a Deus, né? Nesta manhã de segunda-feira tivemos aí, final de semana, bastante movimentado, mas graças a Deus as respostas foram dadas. E a gente não tem ninguém, tem como adivinhar, não tem como irem prever, principalmente a nossa polícia militar. Então, alguns anos, mais ou menos, teve a união policial citada, publicações, denúncias. Então, como você falou, mas graças a Deus, sempre atento à questão da responsabilidade, do compromisso para ir com o trabalho, para ir com a população. Então, são respostas rápidas, graças a Deus. E o policiamento acionado, o determinado local, como aconteceu aí na moto do cidadão. Nesta moto, né, como bem você já falou, estava aí há mais de uma semana. E é onde o cidadão estava trabalhando, quando voltou, não encontrou exatamente o seu transporte, né? O único meio para ele se locomover, o trabalho, fazer suas atividades, de trabalho, de tudo, para se locomover. E a sua moto teria sido levada, furtada lá do local mesmo, do trabalho, onde ele estava, tem um roçado. Mas, graças a Deus, recebi aqui ligações, dando conta da moto dele, que estaria lá no, ali perto do setor 4, que não estaria entreligado. Foi quando acionei também o policiamento para dar o apoio, para trazer esta moto. E o dedo do trânsito, né, foi exatamente, a gente não sabia quando estava o estatelo, que ela estava jogada, mas a ligação do ônibus, graças a Deus, foi aonde ela foi recuperada, né? E agora, hoje, vou fazer aqui o tempo de entrega, por causa do cidadão, e graças a Deus, tudo certo, né? Ele, vou fazer logo a entrega, porque não teve erro, ele não registrou. Ele estava, né, ali, né, acreditando que ela pudesse aparecer logo, e graças a Deus, não vai ter problema perante, né, aquela, da liberação. Então, vou fazer aqui o tempo de entrega, e a moto dele, né, volta ao seu poder, onde ele estava aí no prejuízo, graças a Deus. Até aí, beleza, Alberto? Alguma pergunta? Beleza, tenente, graças a Deus, é tudo certo, daqui a pouco a gente traz, já que o senhor tem, né, alguns compromissos já, já aí a mais. Então, daqui a pouco a gente traz o vídeo, o áudio, que mostra, né, as imagens do momento, do local da moto sendo recuperada. Alguma outra ocorrência também, Ti? Pronto, positivo. Então, a primeira teve aí uma situação na sexta-feira, pra você ver, o cidadão estava trabalhando em um comércio aqui, um restaurante bastante movimentado ali na cidade, e aí ele saiu já por volta de mais de meia-noite para a sua residência, onde ele mora ali depois da área de tocaia, saindo aqui já, região ali daquele estrito aqui do Sacradouro. Quando ele adentrou exatamente, pegar aquela estrada, aquela océria, foi quando abordado, ele foi abordado por dois elementos que saíram do mato, e estavam encapuzados, e mandou que ele parasse, ele parou e tudo, e foi do lado, a moto dele, montou em 160, e, naquele momento, ele entregou, não pegaram o celular dele, não pegaram a cadeira, somente a moto. Ele ia ter contato comigo rapidamente, eu acionei o policiamento, mandei lá para o local, que fosse feito lá uma batida, que fosse da rua geral, então o policiamento não teve êxito exatamente da moto, da prova do cidadão ter sido levada por dois elementos. Mas, graças a Deus, que Deus é maravilhoso, talvez no tratamento, não sei se era conhecido, mas quando foi na manhã de sábado, na manhã de sábado, muito cedo, já recebo a ligação, dando conta da moto ter sido encontrada, não deu nem tempo para ele pegar a existência ao maior. Pode, né, que foi rápido isso aí. Graças a Deus, a moto foi encontrada, deixada em um local, e foi quando o cidadão mesmo, né, a esposa dele, já entrou em contato comigo na manhã cedo, falou que sabe que a sua moto, graças a Deus, foi encontrada, então não teve nenhum problema aí dela ter sido usada aí para praticar outros delíquos aí, né. Então, a gente não sabe o que aconteceu, mas os elementos resolveram deixar a moto, e a moto foi recuperada exatamente pelo próprio dono, onde uma pessoa lá, um cidadão, viu, e comunicou ele a moto, exatamente, já voltou para a sua mão. Ok, mas foi um negócio muito rápido, viu, e até mesmo, é, 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 o policiamento, que era, que estava de serviço e tudo, passei, é, para o copo, mas aí, graças a Deus, a moto tinha encontrado aqui até aí. Ok, tenente, ok, muito boa a informação, a princípio é uma informação ruim, mas em seguida, graças a Deus, o resultado bom, e a moto foi, né, recuperada pela, é, ou seja, o cidadão voltou a, né, a ter sua moto de volta. Alguma outra ocorrência, tenente? Positivo, então pronto, então agora nós vamos exatamente para uma leção, a faca, né, exatamente a que aconteceu no período, aonde o cidadão, é o cidadão, né, tem suas bebidas e tudo e tal, mas que um cidadão foi esparcado aí por elementos, a gente não tem como precisão passar aqui, não, essencialmente suspeita aonde, na manhã de hoje, será feito aí, né, esse boletim perante a polícia, né, a judiciária, a polícia deu aquele bajota. O cidadão foi receber uma curada, foi tremer, foi esparcado, mas que não foi levado nada dele. Aí, né, a gente não sabe o que aconteceu, é, não foi citado logo, mas o cidadão deu entrada no hospital de Bajolta, onde foi encaminhado para a Santa Casa de Salvador, no atendimento, né, logo de pronto, exatamente pela lesão insufida por elementos. E a, o estado de saúde não estava muito bem, mas eu acho que, é, já, na, isso, isso, foi já na, na manhã, ou seja, né, na, na, quando aconteceu... Eu tomei conhecimento, foi por volta das quatro da manhã, lá no perímetro irrigado do setor quatro, é, zona rural de Bajolta, né, e, segundo a irmã dele, com quem a gente teve acesso, é, e os elementos teriam entrado na casa do cidadão, foi isso mesmo, tenente? Exatamente, exatamente, então, aí foi o que aconteceu, eu procuraram, vieram até a minha residência aqui mesmo, eu também atendi, de cama de tudo, e aquela atenção, mas que, ele, eu a orientei, né, exatamente, trazendo o estado ali no trabalho de hoje, é, perante a, a polícia civil, né, a polícia noticiária. Então, foi uma situação que a gente não sabe, se por sério, quem seria, né, os autores aí, o selamento, mas que foi isso já na madrugada, né, onde o cidadão sofreu aí esse esparcamento, e também, mas, com a escurada, né, na faca, mas aí, é, encaminhado logo, rápido, né, teve uma entrada logo, é, aqui no trão de atendimento, daqui foi transferido para a Sobral, e é onde a família me procurou, e eu passei exatamente para ser, que existassem, perante a polícia civil. Ok, 10. Ok, 10. Ok. Beleza, então, a verdadeira, e quando foi na noite de ontem, é, recebo também aqui outra ligação, informação, dando conta ali, na, na, na Cajazeira, né, Cajazeira, onde, é, cidadão, ele, ele, um, ele tem, assim, tá falando, fala demais, né, e tudo, e acabou dizendo que tinha dinheiro, e tudo, e chegou lá, duas pessoas lá, não conheço, né, nome, e tudo, e aí, até, de que, é, levaram o celular dele, é, chegando lá atrás de dinheiro, e tudo, mas, exatamente, assombriram o policiamento, foram até o local, mas, tinha um cidadão que falava, né, que tinha dinheiro, tudo, e tal, e, então, eles aproveitaram, achando que ele tivesse tendo dinheiro em casa, e foram até lá, mas, lá, levaram só o celular dele, porque não encontravam, exatamente, o dinheiro, quando ele falava que tinha, né, não sei se sabe, eles eram de idade, e tudo, e acabou, que os enderegadores, achando, né, que, é, podesse ter dinheiro em casa, então, foi levar o celular dele, mas, não, não foi identificado, quem seria, esses, esse, aliás, os elementos, o autor, isso aí, exatamente, de ter chegado lá, e, a procura lá, do dinheiro, lá do cidadão, isso nasceu a gaseira, ok, Roberto? Ok, tenente, e, pois não? Pronto, e fechando aqui, a, a minha participação, eu, assim, quero que, é, o policiamento, local, exatamente, mesmo, o atendimento rápido, tudo, as denúncias, as ligações, que são feitas, você sabe, que é o que eu entorno, até mesmo, em qual ponto, é, tem que discutir informações, a questão das pessoas, do via, saber que eu vou dar uma resposta, saber que eu vou, à procura, e, ali, aquele ocorredor imediato, do policiamento, aquela ocorrência solicitada, aquela ocorrência, determinada, total, então, isso, é importante, porque ganha todo mundo, quando eu falo, desse atendimento, é, dentro, né, dessas situações, que não tem como, ninguém, mas, graças a Deus, essas respostas, são dadas, e, as pessoas, acreditam, sabem, que eu faço, que eu posso, então, pronto, e aí, dentro dessas informações, só fechando a minha participação, e nós tínhamos, em uma semana, rapaz, para dizer, que eu estou sempre à disposição, que eu tenho telefone, quem não tem, pode, já não, tá, certo, já não, não, 1058, 1023, se você está à disposição, da sociedade, eu tenho isso, eu quero que agradecer, que Deus abençoe a todos. Valeu, tenente, tá aí, portanto, meus amigos, nós agradecemos ao tenente Linha Dura, secretário de Segurança Pública de Vajota, várias ocorrências aqui, que ele nos repassou, né, prestando contas com a população, informando, sobre o plantão policial, do final, de semana, né, que, teve, portanto, várias ocorrências, né, muitas delas, muitas vezes, os próprios cidadãos, né, as próprias pessoas, poderiam fazer sua parte, pra evitar, né, muita coisa, pode ser evitada, por cada um de nós, né, tem coisas que não dá pra ser evitada, mas outras, tem como ser, né, com prudência, observando, evitando determinados locais, né, que, são mais, né, críticos, tem uma possibilidade maior, de, ser, inseguro, é claro, que hoje em dia, né, a nossa segurança, mesmo, maior, é o nosso Deus, nosso protetor, perseguidor, mas, o ser humano, sempre pode fazer alguma coisa, a favor dele mesmo, fazendo sua parte, para o seu próprio bem, então, meus amigos, aí está o relato, a participação do tenente, linha dura, secretário de segurança pública de Vajota, um resumo a respeito, destas ocorrências policiais, no final de semana, aqui da cidade de Vajota, fatos que chegaram ao conhecimento dele, e aí, você que tomou conhecimento de algum fato, que o tenente não falou, certamente, é, porque ele não tomou conhecimento, e aí, como ele mesmo, sempre fala, o ser humano, geralmente, não tem o poder de adivinhar, né, tudo, esses vários fatos, que o tenente informou aí, ele não adivinhou, né, pessoas, do povo, repassaram informações, para ele, porque, em todos os lugares, que acontece alguma coisa, sempre tem, quase sempre, que tem alguém do povo, para ver, por exemplo, Vajota, tem mais de 18 mil habitantes, o número de, da população, é muito maior, do que o número de policiais, então, a chance, de ter alguém, em qualquer lugar, que aconteça alguma coisa, ter alguém, para ver, é bem maior, do que ter um policial, para ver, logicamente, então, por isso, que, é importante, a população, né, participar, informar, né, aquilo que a pessoa vê, que dá para informar, principalmente, quando é, né, no sentido, de te ajudar alguém, e tal, e, e aí, é por isso, por essas e outras, que o tenente sempre diz, né, ninguém tem o poder de adivinhar, as pessoas, precisam, é, informar para a polícia, senão, a polícia, nem o tenente, vai, ter o poder de adivinhar, não, né, e nós, da reportagem, também, é impossível, nós também, é, adivinharmos, sem, alguém, né, trazer a informação, às vezes, a gente consegue a informação, junto à polícia, às vezes, junto a populares, daqui a pouco, a gente vai trazer um caso, que foi a vítima, que repassou, para a nossa reportagem, o caso, do carro do cidadão, que foi, tomado, de assalto, entre, Varjota, e Rerutaba, já, já, a gente traz essa informação, do plantão policial, com exclusividade, hein, é exclusivo, as palavras, da vítima, porque a própria vítima, entrou em contato, com a nossa reportagem, direto de Fortaleza, a vítima, está em Fortaleza, mas, mesmo de instante, o pessoal, acompanha o nosso trabalho, e percebe, a seriedade, com que a gente, tenta fazer esse trabalho, eu tenho certeza, que percebe, que se a gente, não faz melhor, é porque não pode, não é por falta de vontade, é por falta de capacidade, agora, 7h32, eu vou, rapidamente aqui, falar, para vocês, do nosso apoio cultural, logo em seguida, eu trago, essas informações, mais informações, do, plantão policial, considerado, movimentado, neste final de semana, mas antes, eu deixo falar, para vocês, de coisa boa, vamos falar, do restaurante, e, pizzaria, Frango do Zé, que dispõe, de um maravilhoso, self-service, alacate, pizza e calzone, no período da noite, refeições, as mais variadas, como, cartes da brasa, peixes, aquela peixada, maravilhosa, o frango assado, saboroso e da hora, você encontra, lá no frango do Zé, que, por sinal, dispõe, de, também, aperitivos, sanduíches e muito mais, inclusive, o frango assado, até a noite, você encontra, lá, da hora, assado na hora, e, também, tem, um ambiente, agradável, com climatizador, aconchegante, para você, com a família, e os amigos, mas, não posso esquecer, de falar, também, das deliciosas, pizzas, lá no frango do Zé, que, dispõe, não é, de, de uma promoção, na compra da pizza grande, você ganha, na hora, um refrigerante, aproveite, lá, também, tem a entrega, delivery, através dos contatos, whatsapp, 99643, 4293, e 997, 38, 3662, é, na avenida, senador, Vigília Otáfora, 135, no centro de Varjota, o empreendimento, do nosso amigo, José Ernestino, que, agradece a todos, pela preferência, Falei, para você, de restaurante, e pizzaria, Frango do Zé, onde, o sabor, e a qualidade, fazem a diferença, olha só, gente, vamos aqui, também, falar, para vocês, já, já, é rapidinho, viu, gente, logo, após, este anúncio, rápido, a gente, traz informações, do plantão, mais informações, do plantão policial, nem muitas, hein, mas, antes, falo para vocês, agora, de carros, construções, material para construção, em geral, temos cerâmica, porcelanato, granito, ferro, laje, pré-modados, tijolos, e muito mais, contatos, whatsapp, 999196744, e 994043841, é na avenida, Castelo Branco, 1920, no centro de Varjota, um empreendimento, do nosso amigo, Carlos Alberto, que agradece a todos, pela preferência, vamos iniciar, aqui, uma nova live, e aí,